Tu vai me levar pra onde hoje mesmo? Dá uma voltinha aí, por aí, pelas esquinas, pra um picolézinho. Picolé? Eu sou uma mulher tipo a picolé em beira de esquina. Tu é um pé rapado mesmo. Eita. Virei minha moto na roupaceira. Eu vi o fora que o Júlio levou ali agora. Eita, me dei mal, isso. E aí, Julhão? Nada pra mim dá certo. Tudo negativado. Você precisa pensar positivo. Como, homem? Que nada dá certo. Tudo é negativo. Eu vi o fora que você levou. Mas é o que eu tô falando. Você tem que pensar positivo, Júlio. Positivo como? Olha vocês aí, na boa, de moto boa, carro bom, roupa boa. Só de boa. E eu aqui, negativado. Sabe qual é o segredo? Se tornando um afiliado da Clube Positivo, você consegue limpar seu nome, ganhar uma renda extra e vários prêmios e benefícios que só a Clube Positivo tem. Já que você entendeu tudo, agora você vai fazer o seguinte. Vai lá botar em prática tudo que a gente falou. E quando ela voltar atrás de você, que você vai estar cheio de dinheiro, você vai se vingar dela. Pode deixar. Tá pego. Ela vai se ver comigo. Positivo. Júlio. Oi. Eu tô vendo que você mudou de vida. Positivo. Esse carro é seu? Positivo. O que você acha de, por exemplo, a gente dar uma volta de pão picolé? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não tem como se vingado uma mulher dessa, não?